Bom dia, boa tarde pessoal, tudo bem? Você inscrito do canal, pra você que não é inscrito do canal, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, pra você que é inscrito do canal, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite também, tá bom? Bora lá pra mais um vídeo? Bora lá então. Bom, ontem pra quem estava acompanhando a nossa live ao vivo, tá sabendo que hoje a gente ia fazer esse vídeo pela manhã, né, pra poder postar pra vocês aqui, atualização do Rádio Boss, né, até que enfim, né gente, achamos atualização aí mais recente, atualização do Rádio Boss 5.6.7, tá? Então vou, vamos fazer essa atualização aí e deixar o link pra vocês também fazer o download, tá bom pessoal? Tô deixando o link aí, mas antes eu vou mandar um alô aqui pros nossos parceiros, aqui do canal, tá bom? Tá, então pra você que quer ouvir uma boa música, música sertaneja, música gospel, música flashback, enfim, tá? Só você vir aqui, ó, na descrição do nosso canal, nossos parceiros aqui, clicar aqui no link de alguma dessas rádios abençoada aqui, tá? E curtir uma boa música, com som de qualidade, tá? Tranquilinho? Certinho? Vamos lá então pro nosso vídeo? Então vamos lá. Bom, pra você que já tem o Rádio instalado, o Rádio Boss instalado, não precisa desinstalar ele, tá bom? Então, é só instalar em cima, tá? No diretório aí, no mesmo diretório aí que você instalou o Rádio Boss. Não precisa desinstalar, porque se você desinstalar, você vai perder tudo que você configurou nele aí, né? Sua playlist, sua grade de programação, então não precisa, tá? Pra você que vai instalar a primeira vez, é só seguir os passos aqui, tá? Que você vai conseguir aí fazer certinho, tranquilo? Então, na hora que você pegar, fazer o download aí, vai vir uma pasta dessa aqui, tá? E aqui dentro vai vir o Rádio Boss, o Setup, o Rádio Boss 5.6.0.7 e o crack dele, o registro dele, tá? Então tu vai clicar aqui, tá? Em cima dele, com o botão direito do mouse, executar como administrador. Pode instalar em cima do que você já tem aí, se você já tá com ele instalado, tá bom? Dá um sim, ó lá, português, ok, seguinte, aceitem os termos, seguinte, o meu tá instalado em programas Files, x86, Rádio Boss, tá? Se você já tiver o seu instalado aí, ele vai procurar o mesmo diretório que já está instalado, tá? Se você não tiver, você instala aí no disco que você quer. Dá o seguinte, criar ícone na área de trabalho, você deixa marcado e instala. É rapidinho, tá? Rapidinho. Já instalou, desmarca essa caixinha aqui e concluir. Beleza? Agora vamos registrar ele. Dá dois cliques aqui, abre, copia todos esses arquivos aqui. Copia, tá? Vai lá pra onde você instalou o Rádio Boss. Abrir local de arquivo, tá? Onde você instalou, abrir o local de arquivo e cola aqui aqueles arquivos. Colou, substituir, 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 continuar, pronto. Tá instalado e registrado aí o seu Rádio Boss. Vamos abrir aqui, vamos abrir ele aqui pra vocês verem. Olha aí, tá instalado, ó. Vamos vir aqui, ó, pra vocês verem, ó, sobre Rádio Boss aqui, ó. Rádio Boss 5.6.0.7. Eu estava com a versão 5.4, tá? Olha aí, ó, 5.6. Certinho. Funcionando tudo, ó. Tá? Funcionando tudo certinho aqui. Pode ver aqui que do jeito que estava o meu painel aqui do Rádio Boss, ó, continuou. Não desfez, porque eu não preciso desinstalar. Eu instalei em cima dele, tá? Ele só vai substituir lá a atualização pela atualização antiga. A atualização nova pela atualização antiga. Então, não precisa desinstalar o Rádio Boss, se você já tem ele instalado aí, tá? Pra você que vai instalar pela primeira vez, é o que eu disse. Só seguir esse espaço aqui, que vai dar certinho aí. Tranquilo, gente, boa. Certinho? Bom, se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like aí, tá bom? Compartilhe aí nas suas redes sociais. Nós estamos aqui, ó. Ontem eu falei com o pessoal do canal aqui. O pessoal que estava na live ao vivo com a gente. Pra quem não sabe, toda terça-feira. Das oito às nove da noite, horário oficial de Brasil, nós temos a live ao vivo. Onde que a gente bate papo aí, né? E troca ideias aí sobre software, enfim. Então, nós estamos com 711 inscritos, tá? Então, o que que acontece? Nós precisamos chegar a mil inscritos rápido. Porque depois de mil inscritos, o YouTube libera muitas opções dentro do canal pra gente trabalhar. E uma delas é a nossa live, né? A caixa de bate-papo da nossa live, eles liberam lá pra gente divulgar links e etc. E outras funcionalidades mais que o YouTube vai liberar depois de mil inscritos. Então, por isso que eu peço pra vocês. Ajuda a gente, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Pra gente chegar a esses mil inscritos o mais rápido possível. Pra gente melhorar o canal aqui. E, consequentemente, também melhorar pra vocês aí. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. É isso aí, tá bom? Só vou aqui, prometi aqui ontem pro misto quente, tá bom? Que eu ia fazer um jabazinho pra ele hoje aqui. Aqui, o misto quente aqui é o seguinte. Ele vem de stream, tá? Plano de stream. Aí, planos a partir de R$19,90 por mês. Ouvintes, R$200, ouvintes. Espaço de alto DJ 8GB. Qualidade de até 128kbps. Formato MP3 SCC. Valor mensal R$19,90, tá bom? Aí tem aqui, ó. Pedidos musicais no chat. Painel simples. Faço suporte via chat online ou telefone. Seu usuário pode ouvir a rádio no Android ou iPhone. Ele oferece aplicativo pra Android e iPhone. Windows Phone, BlackBerry e outros, tá? Todos os planos com 128kbps ACC Plus HD. Aqui, o tráfego ilimitado. Play pra Facebook, pra Twitter. Estatística aí de geologalização. Hora certa com voz feminina e masculina. Com ajuste aí de fuso horário da sua cidade. Vinhentas comerciais adicionadas à playlist em minutos. Enfim. API integrado. Aguardamos você. Tá? Então, se você quiser aí. Tá? É só você pausar esse vídeo, tá? Anota aí o WhatsApp deles aí, tá bom? E em breve eles estão fazendo site aí já pra isso aí. Tá? Mas pode anotar o WhatsApp deles aí. Tá bom? Ontem na live eu prometi que hoje eu ia passar esse contato dele aí. Então, tá aí. Tranquilo? Obrigado, gente. Tá bom? Dá uma ligadinha lá pra ele, tá? De repente vocês até negociam lá bacana. Certinho? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês, tá? Hoje eu não vou mostrar a minha cara aqui porque eu acabei de acordar todo aquele jeito. Mas é isso aí, tá bom? Ajuda a gente aí a chegar a esses mil inscritos logo pra gente ter mais algumas funcionalidades aqui dentro do canal pra vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe. A gente se vê por aí. Tchau, gente. Lembrando que eu vou deixar o link, tá? Vou deixar o link aí na descrição do canal, do vídeo, pra vocês fazer o download da versão da atualização do Rádio Boss, tá? Tchau.